Fala meus amores! Olha eu aqui, novamente, trazendo outro vídeo pra vocês. E agora é a parte 2 do Quilo Ajusta Quilo, eu e minha amiga Rafola. Rafola não! Esse é o apelido que ela odeia, gente. I love you, Rafa. Agora foi pras mídias sociais, já é. Eu te amo, você me ama, eu te amo. Agora eu te amei 10 menos, assim. Vamos trazer aí aquele Quilo Ajusta Quilo, parte 1, parte 2. Então acompanhem os dois vídeos aí, certo? A Rafa vai contar um pouco pra vocês aí. Ela foi querer dar uma de fitness, não deu certo. E aí ela vai contar pra vocês o que aconteceu. Já ativo o sininho aqui pra vocês verem todos os vídeos que a gente posta. E daqui a pouco a gente manda bala nos ajustes até já já. Gente, não sei se é assim com vocês. Fazia umas 3 semanas que eu não ia na academia. Eu fui decidir. E o que que aconteceu? Deu ruim. Fui entrar no estacionamento. O estacionamento, assim, enorme. Tinha uma viga de ferro, assim, no meio, pequenininha. E eu fui, né? Desfilando toda a fitness, né? Pensando que eu tava no pump. E o que que aconteceu? Eu tropecei nesse negócio. Tava com coisas na mão. Aí eu dei um chicote e minha costela saia do lugar. E a Isa vai me salvar hoje. Vocês vão acompanhar. Tá bom? Bora lá. Se você tem aquela dorzinha, que quando você respira, você sente que incomoda. Fala aí, Rafa. Não incomoda? Incomoda muito. Parece que tem uma faca enfiada nas costas. Aquela dorzinha que incomoda, com certeza tem uma costela pra gente ajustar. Quando a gente respira, nossa costela faz esse movimento, que é quando nossos pulmões... Pulmões? Hein? Pulmãos? Pulmões? Pulmões. Nossos pulmões estão inflando. E aí a costela vai movimentar junto. Se ela tá mal posicionada, esse movimento não vai ficar legal. E aí o que que a gente faz? Sapeco nessa costela. Isso aí. E aí vamos deixar a Rafa zero. Bora, Rafa, barriga pra baixo. Bora lá, Rafola. Não! Tranquilo? Tranquilo. Rafa, eu vou ter que contar a história do Rafola. Não, não. Deixa o comentário se vocês querem saber do porquê do Rafola, que no próximo vídeo eu conto. Relaxa bem aqui suas pernas, Rafa. A gente vai começar vendo se existe uma diferença nos pés. A Rafa tá como? Torta. Hoje ela tá como? Rosa. As quartas usamos rosa. Dói aqui? Aqui menos, né? Vocês viram, né? O pé mais curto dela é onde ela tá com aquele incomodozinho. Então a gente já manda aquele sapeco nessa pélvica dela. Mas antes vamos terminar de fazer a palpação. Então a gente vai empalpando aqui a torácica dela. Vamos sentir como que tá. Aqui em cima a gente sente mais travadinho. Que é bem onde tá a questão da sua costelinha que tá doendo, né, Rafa? É desse lado? É do lado esquerdo. Obrigada, viu? Respira bem fundo, Rafa. Ó, já vamos dar aquele primeiro ajuste aqui. Respira bem fundo, Rafa. Solta bem. De boa. Abelha. Aqui tem uma também, hein? Respira bem fundão. Solta bem. Nossa, essa foi como? Linda. Maravilha. Boa. Respira fundo de novo. Solta a costela. Já voltou a movimentar um pouquinho, mas ainda tem aquele sapequinho que a gente precisa dar nessa vértebra. Já vou ajustar aqui a pélvica dela. Quando a gente ajustar, a gente já mede o pé dela de novo. E vamos ver se já deu aquela diferença. Vira de lado pra cá. Gente, esse é o melhor ajuste. Vocês não estão entendendo. Relaxa bem aqui. Você derruba ela na maca e dá mais engajamento? Sim. Vai. De boa? Boa. Boa do lado. Boa. Gente, esse é o melhor ajuste da pélvica. Aquele ajuste que eu fico sonhando com a Frances, sabe? Não vejo a hora de vê-la pra fazer isso. Zé, eu te amo. Viu isso daí dela sonhar comigo? Não é um sonho de verdade. Mas eu fico mentalizando esse momento. Você fala isso? O Zé vai me odiar. Pô, a gente é amigo também. Ela já veio. Isso foi bonitinho. Foi. Carrega pra baixo. Então ela já tá como? Com a pélvica ajustada. Rafa, relaxa bem aqui. Os pés dela estão como? Igualados. Quando a gente sobe, permanecem igualados. Dói? Ótimo. Agora a gente vai ver se aquela palpação que eu fiz nela dolorida, se agora vai tá doendo e ela vai ser muito sincera com a gente. Conta aí, Rafa. Nada. E aqui? Não, não. Perfeito. Vamos mandar aquele ajustezinho top aqui na transição. A transição da torácica com a lombar é uma região onde a gente sobrecarrega muito. Porque quando a gente fica numa postura ruim, que é essa postura aqui, a gente tá forçando muito essa região aqui e essa de cima. Então as transições são as que mais sofrem com a nossa má postura. Relaxa bem? Solta bem? Tranquilo? Ela tava travada mesmo. Tava travadinha. Mas agora tá como? Zero. Agora é a parte mais gostosa. Esse daqui é o nosso famoso massageador. Famoso Hipervolt. Manda um patrocínio pra nós aí, Hipervolt. O que que o Hipervolt faz? Basicamente ele dá uma relaxada na musculatura ali. Não é nada comparado a uma massagem ali, uma massoterapia. Mas ele dá uma relaxada na musculatura. E tem paciente que acha muito gostoso e tem paciente que odeia. Por exemplo, um paciente que tem muita cócega. Mas no caso da Rafa, eu acho que você gosta, né Rafa? É bem gostoso. E o que que ele ajuda? Quando eu tô fazendo força pra ajustar, a gente faz um movimento muito rápido ali. Então, às vezes, a musculatura reage também. E aí ela fica um pouquinho tensionada. Quando a gente passa o massageador, ela dá uma leve relaxada ali. E a gente sente até o corpo mais leve também. Fica tudo mais tranquilo. E a pessoa levanta incrivelmente bem. E aí vocês tão vendo, ele tem uma vibraçãozinha ali. Onde ele fica batendo. E aí, vai dando aquela relaxadinha. Quando a gente pega aqui na região do ciático, tem gente que sente bastante dor. É uma região que inflama com muita facilidade. Dói, Rafa? Não, não. Ótimo. Uma quilo treinada, uma vez a cada três semanas. E quando vai, cai. Vou passar mais um mês. Ainda não ajustei a costela dela, hein? Vou ajustar. A hora que ela virar de barriga pra cima. Primeiro a gente tá dando aquela relaxada. Eu vou ajustar a costela dela de barriga pra cima. Porque eu acabo usando o peso dela a meu favor. Então eu vou posicionar minha mão ali. E aí ela vai, eu vou basicamente empurrar ela contra a minha mão. Não é um ajuste dolorido, é um ajuste gostoso até. Tem muita gente que prefere o ajuste em supino, que é o de barriga pra cima. Do que o improno, que é de barriga pra baixo. Porque a gente usa menos força ali. Eu gosto bastante do supino. E você, Rafa? Eu amo. Pra mim é a melhor posição. Supino é bem gostoso. E a costela em si, eu particularmente, amo ajustar de barriga pra cima. Eu não gosto de ajustar a costela de barriga pra baixo. Tipo, de barriga pra baixo, dá um surto mesmo efeito, mas tá com o relaxamento do paciente. Pra quem tá recebendo, não é igual. É isso aí. Porque, sei lá, o paciente tensiona muito de barriga pra baixo. A gente pede pra ele respirar, ele nunca solta todo o ar. Ele dá aquela travada, porque ele espera que tá vindo ali o sapeco. Certo? Relaxadíssima? Relaxadíssima. Bora pra costelinha? Não, tô sonhando. Então aqui, ó, a gente tá posicionando bem aqui na costelinha dela. Respira bem fundo, Rafa. Solta bem. Ai, gente. Tranquilíssimo. Foi muito bom. Foi muito bom. Meu Deus. Vocês viram, né? Doeu? Não deu mais nada. Ajuste de costela é incrível. Maravilhoso. A gente já vai meter aquele ajustezinho na cervical da Rafa aqui. A gente sente que a cervical alta aqui, ela tá bem tensionada aqui do lado direito. Você sente dor? Uhum. Então a gente já vai ajustar aqui. Aquele ajuste bem levinho. Relaxa bem. Foi bom esse, hein? Foi ótimo. Nossa, eu senti movimentar muito legal esse. Tava bem tensionado. Vou pegar mais uma cervical baixa aqui desse lado. A Flávia ficou como mesmo assim que eu nem laço. Relaxa bem aqui. Nossa, já tava indo antes. Nossa. Ajuste bom é ajuste assim, que a pessoa relaxa tanto que só no posicionamento já entra. O que eu vou fazer agora? Uma traçãozinha. Essa traçãozinha não é muito gostosa que a gente faz uma descompressão. Então a gente tá abrindo ali a coluna, literalmente, pra gente conseguir dar um relaxamento melhor. Meus amores, Rafa foi embora. Agora é a hora que eu conto o segredo. E quando ela assistir o vídeo, não vai ter mais vídeo com a Francisquinho porque ela vai me matar. Certo? Por que que eu chamo a Rafa de Rafola? Porque não tem motivo. Mas o porquê que ela não gosta? Porque ela fala que Rafola lembra Marcola e aí ela associa o Rafola com o Marcola e ela não tem nada a ver com o Marcola e é por isso que ela odeia que eu chamo ela de Rafola. Mas nos corredores da faculdade eu gritava Rafola o dia inteiro, todos os dias e por isso que a Rafa odiava. E é isso. Quando vocês verem passar em consulta com ela, vocês falam oi Rafola e é isso. Um beijo no coração de vocês. Ajustada, Rafa? Ajustadíssima. Obrigada. Fica em pé. Vê como você tá. Movimentar aí, respirando melhor? Muito. Aqui tava pegando tudo que eu fazia pegava aqui e fez até um nódulo assim. Parecia que tinha um nódulo literalmente na musculatura por conta desse desalinhamento da costela. Agora tá bem melhor. Tô até respirando bem agora. Muito bom. Valeu. Tá ajustadíssima. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Aguardo vocês aqui. Marquem consulta comigo e com a Rafa. Vocês vão ser super bem atendidos. Vem pra cá, pra quiropraxia paulista. Estamos aguardando vocês. E até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Tchau.